Oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, pra quem não me conhece, meu nome é Letícia Oliveira e pra quem tá chegando agora, bem-vindo aí ao meu canal. Gente, pra quem não sabe, essa é a segunda parte do vídeo que eu fiz aqui experimentando coisinhas da Shopee, essa é a parte 2, tá bom? E hoje eu vou tá experimentando... Olha gente, eu experimentei esse cabelo aqui com vocês lá. Então corre lá pro vídeo lá se vocês quiserem conferir como foi esse cabelo maravilhoso. Então, gente, é a primeira... É a primeira... Eu vou tá experimentando essas lentes aqui que eu comprei lá na Shopee e eu vou tá mostrando pra vocês. Olha, todas elas eu comprei na Shopee e elas foram super baratinhas. Eu vou tá botando o preço e tudo certinho, o nome e tal. E se vocês quiserem o site dela, eu vou tá deixando aqui na... Tá na descrição do canal, tá bom? Então corram lá já pra vocês conferirem. Se ainda tiver disponível, né, lá no site, eu espero que ainda esteja funcionando. Se não tiver, então, gente, eu sinto muito. Mas eu comprei elas na promoção. Elas estavam de 12 reais, eu comprei elas. Teve umas que foram mais caras porque elas... Eu vou... Essas aqui, ó. Essas lentes aqui, elas foram as mais caras que eu comprei. Comprei duas lentes mais caras que eu paguei nela 20 reais. Foi as mais caras que eu comprei. E as outras que eu comprei, elas foram 12 reais. Exatamente, 12 reais. Então vamos escolher uma lente aqui pra experimentar. Tô ansiosa pra experimentar essas lentes da Shopee. Então vamos lá experimentar. Escolher qualquer uma, né? Não, eu vou... Deixa eu ver... Deixa eu ver, deixa eu ver... Monica Gray. Eu acho que é assim que fala. Se não for, eu vou deixar aqui. Essa lente aqui, eu vou experimentar ela primeiro. Gente, ela tava muito linda no... Como é que fala? No olho da mulher lá. Olha, já tá aqui, né? Vocês viram? Gente, ignorem o barulho. Tão mexendo agora com o litificador. Que eu acho que é assim, né? Olha. A lente é essa aqui. Muito lindinha. Então bora lá. Gente, eu já vou aparecer com o meu olho pronta aqui pra vocês essa lente, tá bom? Ai, meu Deus. Voltei, gente. Olha só. Sacrifício pra eu colocar essa lente. Olha só. Vocês tão dando de ver. Essa foi a... Monica Gray. Eu acho que é assim que fala o nome. Se tiver errado, gente. Coloca nos comentários e me diz se tá certo ou não. Mas essa é a primeira lente, olha. Ela irritou um pouco o meu olho. Porque foi muito difícil de colocar. Mas ela é bem confortável. E é assim que ela fica. Vamos ver na tonalidade aqui da ring light. Não sei se é assim que fala o nome. Então, gente. Já sabem que eu não falo muito português. Eu falo português e não falo ao mesmo tempo. Tudo errado. Então... Mudar as tonalidades. Nossa, ficou muito amarelo. Diminui aqui. As tonalidades dela como fica. Na luz artificial, tá, gente? Aumentar aqui. Eu acho que ela vai mudando. A tonalidade dela vai mudando. Conforme as luzes também vão mudando. Olha. Então, né, gente? É isso. Vamos experimentar aqui agora. Já experimentei essa aqui. Vamos usar essa aqui. Que é... Esse nome aqui, gente. Vem a cor pra mim. Experimentar ela agora. As mesmas caixinhas de sempre. Vamos ver ela como é aqui. E ela é assim, olha. Não dá pra ver porque senão vai derramar a aguinha. Mas ela é bem... Então... Não dá, né, pra ver. Eu queria ver, mas ela é bem verdinha. Ela é meio que verde. Essa aqui é mais azul e essa aqui parece verde. Então, vamos lá colocar ela, tá? Gente, voltei. Voltei só com o olho aqui pra vocês verem. Que é esse aqui, olha. Olha. A diferença delas duas. Se eu não me engano, essa aqui parece ser menor. Essa aqui parece que aumenta o meu olho. Não sei se dá pra vocês verem, mas elas parecem muito. E as cores são diferentes. Que ela é essa aqui, ó. Que eu mostrei pra vocês. A que tá desse lado é essa aqui, que tá na minha mão. E a que tá desse lado aqui... Cadê? É essa aqui. E olha só a diferença delas. Eu achei bem bonitinha elas. Vou colocar as duas aqui, já já eu volto. E olha só. Meus olhos já estão irritados com essas duas lentes que eu coloquei. Tão vendo? Mas como eu quis trazer aqui só as cores pra vocês verem... Olha só como elas ficam. Lá no anúncio eu falava que ela era três cores. Vocês tão vendo três cores aqui? Não sei. Não dá pra ver direito. Mas eu gostei delas. Fiquei bem diferente. Ignorem minhas olheias. Então bora pra próxima lente, gente. Que eu comprei foi... Vou testar essa aqui. Essa cor aqui. Tá bom? Vamos experimentar elas aqui. E já eu volto com esse olho totalmente diferente. O que vocês acharam, gente? Olha. O que vocês acharam? Chega mais perto dela, sem repente. Então é assim que fica ela, olha. Achei ela bem bonita. Bem natural mesmo. Acho que combinou comigo. Vamos ver ela nas luzes diferentes. Ela fica nesse tom. Deixa ela achar mais o tom. Deixa ela achar mais o tom. Deixa ela achar mais o tom. Se ajuda. Queアíue se torcam. Deixa ela achar mais. Lات dur. Semana. Semana. Então vamos testar outra, gente O diferencial dessa aqui Que é muito diferente É que é essa cor aqui, ó Gente Minha primeira lente roxa E eu achei lindo porque eu comprei ela Porque eu queria fazer umas maquiagens diferentes E ó ela aqui, gente Nossa Minha primeira lente roxa que eu tenho Que é essa aqui Bom, essa aqui não, gente Essa aqui é a Brow, alguma coisa assim Vou testar ela aqui Já já eu volto pra mostrar pra vocês Voltei, gente, com essa lente aqui Olha só que lindo que ela tá Achei muito bonita E ela é Deixa eu ver Ela é essa aqui Muito linda, tá vendo? Olha Ele é um roxinho Muito bonito Eu amei De paixão mesmo Ela é uma das lentes mais bonitas Que eu já tive aqui E olha Amei Amei, amei, amei Amei mesmo Assim, que paixão O meu olho tá um pouco vermelho Irritado Por conta do Que eu fico tirando E colocando a lente Trocando várias vezes O olho meio que irrita Então ele vai ficar um pouco vermelho Assim no vídeo Tá bom, gente? Então me perdoe aí E foi essas as lentes, gente Que eu comprei agora na Shopee E o que vocês acharam? Vocês acharam elas naturais? Como foi que elas ficaram? O que vocês acharam aí delas? Foi essas lentes que eu comprei E a outra, gente Ficou lá Onde eu tava testando as lentes E eu queria mostrar pra vocês Umas que eu já tinha aqui Eu já tinha elas aqui em casa E eu quero mostrar pra vocês Os nomes Eu não tenho mais a caixinha delas Então Elas são essas aqui Eu também comprei elas na Shopee Foi duas que eu comprei E eu Deixa eu ver o nome Eu não tenho mais o nome delas Mas eu vou colocar bem aqui Que essa que eu tô aqui na mão Ela é a Ambar Que já tem vídeo aqui no canal Mostrando ela Só que eu queria mostrar elas Na luz artificial pra vocês Porque não é que eu mostrei? Foi na luz do dia, né? Que eu mostrei pra vocês Todas essas aqui Que eu tô Eu tô mostrando na luz Ela artificial Que é na luz da Ring Light Se vocês quiserem Que eu trago elas Elas na luz Na luz normal Na luz do dia Eu trago aí pra vocês Então comentem aí Que eu faço parte 2 Desse vídeo Mostrando ela na luz natural E a outra que eu mostrei, né? No vídeo também Foi essa aqui Ela é a Quartsu Não sei se está certa Mas já tem um resenha dela Aqui no canal Elas são muito boas Ou umas das que eu achei Mais naturais aqui De todas que eu comprei Essas daqui também Eu não achei muito artificial Tem umas que parecem Bem naturais Essa por ser roxa Eu achei elas assim Eu achei até aquela natural Por ser Uma cor assim Que quase ninguém usa, né? Que usa mais pra maquiagem Assim, artística E é isso Eu vou testar essas duas Aqui e mostrar pra vocês Elas na luz artificial Como fica, tá bom? Que essa aqui é a Quartsu E essa aqui é a Ambar Vamos lá testar Gente, olha só Essa aqui é a Ambar A que eu estou Não sei se eu estou Pronunciando certo Mas essa é a Ambar Então tá lá Aqui é a música Que tá passando, tá? Então essa aqui é a Ambar Olha Ignora os meus olhos vermelhos Porque Já testei muita lente Então essa é a Quartsu Ambar Gente, olha só Ignora o barulho Que tá lá fora, tá? E porque assisto Mãe tá ajeitando as coisas E é isso Olha Essa aqui é a Ambar Tá vendo? E ela é muito linda Muito linda mesmo Eu amei Ela é uma das que eu mais gosto Porque eu acho que ela fica Bem natural no olho Porque realça, sabe? A cor dos meus olhos E eu acho ela muito linda Bora lá pra Quartsu Eu vou colocar a Quartsu Aqui pra mostrar pra vocês Como ela fica E essa lente aqui Ela é a Ambar, tá? Então bora lá testar A Quartsu E eu já já volto Pra mostrar pra vocês A Quartsu Gente, essa aqui Ela é a Quartsu Tá vendo? Não sei se pronuncia assim Então se eu estiver errada Coloca aqui nos comentários, tá? Qual o nome dela de verdade Mas ela é a Quartsu Eu acho que é assim que fala E eu achei ela muito linda Olha, bem natural Ela fica bem linda Tá vendo? Gente, ignora os meus olhos Inchados e envermelhados Porque tá bem irritado De tantos lenços Que eu já experimentei Vamos agora ver como ela fica Na tonalidade da luz Tá vendo? Vai clareando assim Ela vai ficando diferente Outros tons Mas ela é bem linda Sério? Olha que linda que ela fica Eu recomendo vocês compram Ela é bem linda Então Essa foi uma das minhas últimas lentes Que eu vou experimentar aqui com vocês E eu espero aí que vocês gostem do vídeo Se vocês gostarem, gente Não se esqueça aí De deixar o seu gostei De deixar o seu like Compartilhar com as amigas E comentar bastante aí Tá bom? Pro YouTube entender Que vocês estão gostando do meu vídeo Que vocês querem mais vídeo assim E eu trago pra vocês, tá? Então Até o próximo vídeo Eu vou finalizar com esses olhos lindos Que eu estou aqui Não é mesmo, gente? Então é isso Até o próximo vídeo Tchau